A pera velha, toda deteriorada Pintura suja, parede rachada Era invadida, o infame invasor Dela não cuidava Mas teve alguém que se agradou da mesma Pagou o preço que ela não valia E decidiu fazer tua morada A parte desse dia Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa e tocou o fogo nela Pôs energia e apagou a anela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi a pera Da pera velha fui eu lá no mundo Mergulhado no abismo profundo Mas fui amado por Jesus Senhor Que me encontrou Abri a porta do meu coração Ele adentrou e fez transformação Sou templo do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa e fez a pera velha Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa Entrou na casa e tocou o fogo nela Pôs energia e apagou a anela Entrou na casa e tocou o fogo nela Pôs energia e apagou a velha Quem vê a casa nunca imagina Que já foi a pera Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa e tocou o fogo nela Pôs energia e apagou a velha Quem vê a casa nunca imagina Que já foi a pera